Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A arma falha, cara. E o zumbi acerta a gente. Mas a ideia é boa. Mutineiro, né? A ideia é boa. O jogo só... Fala, mas quem disse que eu vou deixar? Vem, galera. Mas quem disse? Quem disse que eu vou deixar? Pronto. Vamos colocar aqui a glockzera pra quebrar mesmo. Ah, haja paciência, viu? Tem que acertar a gente ainda. Belezado. Já era. Gritão. Também já era. Explosivo. Também já era. Agora vem meu cadáver fétido. Perfeito, tá? Agora ficou só o mutineiro ali, né? Por pouco tempo também. Tá, beleza? Feijãozinho, da hora. Glockzinha tá nova. Ó lá, atirador intoxication. Ele errou, gente, tá? Ele acertou a parede ali, ó. Perfeito. Mais uma. Ai, cara. Agora era pra... Ah, era pra... Ah, não pegou a radiação. Ainda bem. Ai, caramba. Agora aqui é complicado, tá? Vai vir esse... Não tem como, né, cara? Quem que é o próximo zumbiado? Minhas M16 já foram tudo. Ô, caramba. Logo você? Beleza? Agora vamos na AK-47. Pera, deixa esse negócio sair daí, ó. Eu venho pra cá. Perfeito. Feito ele de bobinho, tá, cara? Beleza? Vou colocar aqui a máscara. Deu erro. Project 4-6. São Paulo, Brasil. Desistindo no erro, como de costume. Olha lá. Coisa nacional de metalcore. Pronto. Agora não ativa os outros dois ali, tá? É... Tira isso aqui. Aí, perfeito. Olha o boss, galera. Olha o boss. Deixa eu usar a batizeira aqui, ó. Ô. Olha aí, garoto. Quietinho pra cima. Você não vai usar a batizeira aqui, ó. Não vai usar a batizinha. Aqui não tem dança, né, cara? O Michael Jackson. Billy James. Ok. Agora vai. 2.500 pontos ali que conseguiu, tá? Oh! Ele acertou ali. Ah, não. É radiação já. Olha lá. Ele me acertou ali. Qual que foi? Oh! Aê, garoto! Bonitinho, manso. Só que minhas armas aqui, ó. Você é doido, mano. A arma vai embora, que é uma maravilha, tá? Você é louco? Será que ela passa, cara? Acho que passa, né? O que tem aqui? Vamos lá pro terceiro andar. O terceiro andar é muito zumbi, cara. Vamos lá. Moral. É, na moral. Eu tô congelando. Cara, que partida. Fiz um abrigo rosa. Pior, né? Beleza, Gold. Mini tá barato. 10 pilas. Hoje não tive tempo de entrar no Minecraft. Eu também não. Vou entrar depois. Pressão do Baby, né? Olha lá. Olha o Paulo. Não tenho nada, né? Minha moto tá no level 7. Nem tenho cachorros ainda. Minhas paredes ainda são level 2. Vamos evoluir. Tá? Vamos evoluir isso daí. Vou ter que fazer o evento da roleta 7 vezes pra fechar a base. Tá chegando, tá? Pelo menos foi a floresta roda, né? Galera, tamo junto, hein? Leila. Bunker Bravo. Finalizado já. A Leila fez. Fica debaixo da coberta. Vai virar um combo de gelo. Palitinho de gelo. Bonitinha do cabelão. Chama a Elivanda e faz um duo no FF pra botar no teu canal. Já tô, né? Olha lá. Planela pra gente cobrir, né? Calma aí. Elivanda, beleza? Bonitinha do cabelão. Bonitinha do cabelão. Beleza. Então chegamos aqui na... Na segunda etapa. Vou usar a chachota, cara. Deixa eu ver. Zumbi case. Tome trooper. Vou usar nele aqui, ó. Caraca. Viu logo assassina, velho. Beleza. Será que eu dou sorte de finalizar esse... Ah, ficou com dor de vida. Não deu, não. Beleza. Vou trocar pra Glock mesmo. Tem modificação, né? A modificação... Não, ainda é... É, eu poderia ter colocado o disparo poderoso. Também sou bonitinho. É, agora já foi. É esse mesmo. Gritão. Já foi de base. Eita, nós. Que que é? Ah, é aquele atirador. Gato pra um, Dadel. Gato pra um, Dadel. Vai, galera. Eita, gritão de boas. É, vamos lá. Chamelei? Eita, nós. Caraca, o cara ficou... Ah, ainda chamei os outros ainda. Meu pai do céu. Ainda chamou os outros ainda. Vem pra cá, vem pra cá. Perfeito. Perfeito, né? Pode ter feito tudo errado. Opa. Caraca, o som Zera é bacana, mas a letra... É do Emocore. Aê, garoto. Coloque Zera aí, tá? Já era. Ih, cara, bagou você, cara. Aê, garoto. Cara, a gente evoluiu. Evoluiu. Somos super evoluídos, cara. Depois eu pego essa habilidade aí. Colocou escudo, né? Roubando nossos pontos aí, ó. Bem que você poderia receber o dano aí, né? Da explosão, ele recebeu, galera? Da explosão, não, né? Ah, tem que matar o doutor, por favor. A missão, nem tinha visto. O tirador foi de base. Eita, nós. Agora vamos lá. Para que não seja um zumbi tapelão que esteja aqui. Explosivo. Galera que tá chegando aí, considera deixar o likezão, tá? Pra fortalecer. Não se esqueça do like não, tá? Tá assistindo aí, ó. Para uns minutinhos aí, deixa o like. E fortalece demais. Beleza? Vamos lá. Quero dúvidas, deixe no chat aí que eu já respondo. Mano, vou segurar o dedão no gatilho aqui. Vamos ver se mata. Caraca! Você viu, né? O negócio falhou mesmo, tá? O negócio... Eu dei um tiro ali que o... Ele falhou de novo, mano. Caraca, insano. Modificação, né, cara? Até a AK-47 aí, se ela já falha com modificação, imagine sem, né? Eu quero ver na hora do boss. Quer ver na hora do boss, hein? Na hora desse boss aqui, insano. Beleza. Vamos chamar CMTC esse aqui. Será que ela aguenta? Vamos ver. É, o motineiro quase foi de fato, cara. Ficou faltando pouco. Caramba, mano. Deitou na frente. Ali a arma vai quebrar, ó. Olha, ele enche muita vida, cara. Você é louco. Olha isso. Pera, sai de perto, mano. A arma vai ficar falhando, doido. Você é louco. Olha por onde ele me trouxe, cara. Vambora. Agora, vamos... Mano, você viu isso? Aonde ele me trouxe? É, louco. Suspitor de Ace. Outro motineiro. Pronto. A gente já fez eliminação de boas. Vamos colocar a M16 aqui de novo. Já era. Inclusive, já fica por lá mesmo. Aí, bombástico. Pega pra lá. E agora é a hora do boss. Colocar aqui duas M16 novas. Os kits. Alimentação. Beleza? Deixa assim, ó. Vamos lá. Não atira no boss, galera. Não atira no boss. Beleza? Agora vem pra cá. Esperar o boletinho, mano. Isso ali, ó. Sai daqui. O cara ficou com doido de vida, hein, mano? Tenta matar já alguns motineiros aqui, ó. Beleza. Sucesso, hein? Ele vai gritar. Outro, ele ficou com doido de vida, mano. Ele vai gritar, ó. Caraca, ele colocou o escudo de novo. Deixa eu sair daqui. Beleza. Bora. Tira esse escudo aí, mano. Olha, mano. Ele tava com o escudo até agora. Dentro daquela virada. Agora ele tirou o escudo. Mas ele tava dentro daquela hora com o escudo. Colocou de novo, ó. E o boss gritou duas vezes. Ele ficou com o escudo. Agora tirou. Pra cá, tá. Vai sair o amiguinho dele ali. Faz a eliminação do amiguinho dele aqui, ó. Eita, mano. Ele gritou, tomou. Eita, figa doideira. Vai daí, boss. Pra vir trazer ele pra cá, ó. Ele vai gritar de novo, ó. Beleza. Dá mais um tiro. Vai, zoom, parou. Agora vem aqui, mata ele, ó. Tem modificação é ruim, né? Que ele acaba se acertando, ó. Agora é só eliminar o doutor Pavor. O boss é que ele é meu chatinho. Olha a radiação cantando ali, ó. Ah, é óbvio. Precisa de mais armas, tá? Deixa eu ver qual foi a habilidade que apareceu aqui, ó. Cautela. Você faz menos barulho. Eu já vou começar a ver isso aqui, ó. Você vai começar a fazer invasão, né, galera? Vamos pegar as recompensas. 88 likes. Mais dois para fechar no 20. Bora lá, então. Bater esse likezão aí, galera. E o dedão tá como? Louco pra dar o like 88 na live, né, ó. Dário que um pouco dos projetos da arena, não. Da arena, não. Eita, pega-se. Eu tô copo ali, não vi. E o dedão? Não, né, ó. Olha aí as recompensas. Eu vou levar essas recompensas. Óbvio, eu sei se for liberar isso. Cadê lá? Eu vou levar essas recompensas lá pra cima, tá? Então, mano, amanhã, terça-feira, a gente não tem live, né, cara? Terça-feira aí. Vamos lá. Desativação de torreta. Tem que aproveitar bastante esse evento. Agora eu vou estar utilizando aquela ampola anti-radiação, ó. Tá aqui o último setor? Tá, óbvio. Então, galera, aqui as opiças da fraca... E a lança da galakzeira aí, ó. Vai, maluco. Tira esse escudo. Cara, ele tá desde o início. Ele sacou o escudo do início do mapa. Ele não tirou mais, cara. Ah, eu já ia falar. O M16 não tem alcance até ali, cara? Como assim? Vai, galera. Olha aí, a arma falhando mais que tudo. Cara, vou usar a glock, velho. Na moral. Dá pra falhar assim, não. Beleza? Ele tá trocando assim pra glock. Não? Ó, esse aqui é o meu dinheiro. Coloquei o escudo de novo, ó. Coloquei o escudo de novo. Bora, maluco. Aí, tira esse escudo. Que beleza. Cadê tu? Agora vamos para a próxima área aqui, ó. Esse aqui é a área mais... É a mais curta, né? Se for parar pra... Ah, deixa eu colocar aqui a shotgun. Eu poderia estar usando a máscara. Mostra aí. Vai, galera. Toma. É bem assassino? Explode logo aí, ó. Gostei dessa arma aqui pra matar ele. Gostei mesmo. Não solta aquele negócio de novo, não. Beleza. Parasita. Pronto, garoto. Olha aí, garoto. Certo? Quem tá chegando aí, se tiver dúvida, deixa no chat, tá? Teve alguém que eu não respondi aí, cara? Rapaz, aqui eu vou usar essa AK-47 aqui, ó. Dedon, dedon. Segurou o dedon. Caraca, não vai, cara. Arma falha mesmo, tá? Segurando o dedon ali, galera. Arma falha, tá? Beleza, tá? Segura aí. Não tem como, cara. Se você fica ali, tá, 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 né? Fazendo assim, ó. Tuk, tuk, tuk. Arma falha, né? Tuk, tuk, tuk. Se você... Segura o dedon no gatilho, a arma falha também, tá, galera? Não tem pra onde fugir. Não sei qual que falha menos. Tem que dar sorte aí na hora de finalizar o zumbi, ela não falhar. Tá, galera? Pera, vou usar. Vamos tentar a AK-47, mais uma vez. Aqui, ó. Beleza? Por isso que as modificações aí se fazem necessárias no jogo, né, galera? Ó. Ó, não dá, ó. Seu seu no seu segurar o... Ó lá, ó. Travou com um, ó. Dá outro tiro pra ver se ele morre. Morreu. Até que eu não posso nem falar nada, né, cara? Eu tô com uma arma sem modificação, vou... Mais um, cara? Agora eu vou reclamar mesmo, viu? Mais um, pô. Ó, segurei o dedão no gatilho, ó. A gente consegue até matar eles, mas, viu? Deixa eu ficar com a M16 mais nova aqui, ó. E uma shotgun. Vamos lá. Galera que tá chegando aí, ó. Seja bem-vindo, tá? Perdoe dúvidas aí, deixe no chat. Vamos que vamos. Deixa eu usar a habilidade de escorrer aqui pra não tomar radiação. Caramba, você veio de novo, né, cara? Eita, nós. Agora veio o 2 ali, ó. Ih, rapaz. Mata ele, doideira. Mata ele, velho. Caramba, mano. Esses subis são chatos demais, velho. Olha isso. Me trouxe pra trás do mapa, cara. Olha isso, cara. Me trouxe pro final do mapa, velho. Pro começo, né? Me trouxe pro começo do mapa de novo, ó. Juntar esses 3 aqui, você tá ficando maluco. Vou colocar a AK-47 que não tá adiantando muito. Mas pelo menos ele tá morrendo mais rápido, né, cara? É o jeito que você fazia assim. Ele tá tramando. Você vê? Você reparou, cara? Tudo. Os zumbis, ele trava no 1? Cara, isso me deixa... Tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Os zumbis, ele trava no 1, cara. O que você vai fazer? Oh, cara. Não era pra usar o kit assim, não? Caramba, velho. Tudo, o zumbi trava no 1. Olha, agora foi no 2, né? Falou, não. No 2 também, às vezes. Tá, vou colocar aqui, ó. Ah, pensei que era outro. Ah, VSS pode ir. Deixa eu ver. VSS, eu acho que a gente consegue evitar isso. Não consegue, não. Caraca. Consegue também, não. Vamos lá, que a radiação daqui a pouco começa a cantar aqui, galera. SM-16, vai. Matou já. Beleza. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mano, o cara ficou com o de vida, velho. Não, dá moral, cara. Dá moral, dá moral, dá moral, dá moral. O cara ficou com o de vida, mano. O cara ficou com o de vida, doido. Pô, velho. Aí não, né? Caraca, viu, velho. Um de vida, galera. Eu mereço, eu mereço, né? A radiação já começou a cantar. Deixa eu ir logo. Tem que ter a pílula anti-radiação aqui, qualquer coisa eu uso ela. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho, é, qualquer coisa eu uso ela. Eu já aproveito e já mostro como é que funciona. Olha, galera. Olha aí, ó. É por conta desses zumbis aqui, tá? Que tá... Eu tô demorando. E esses zumbis aqui que tá... Dropando essa... Esse negócio no chão aqui, ó. Eles lotam a radiação no setor. Por culpa deles, ó. Beleza. Nossa, mano. Me travou aqui, ó. Certo? Bombástico. Mais um bombástico. Pronto. Já explode aí. Só zumbi pra fazer a gente perder ponto, ó. Só zumbi pra fazer a gente perder ponto. Vou colocar a AK-47 aqui mais uma vez, ó. Trazer logo ele pra cá, ó. Certo? Já fez eliminação. É... Explosivo. Já fica por ali. Escrição. Deixa eu trocar pra coloquecer aqui. Cadê lá? Chegamos no boss. Eita, pega. Opa. Perfeito. Eliminação realizada aí do inimigo. Colocando modo automático. Abriu a porta. Vamos colocar essas duas VCS aqui, galera. É... Não sei se eu vou usar a AK-47. Tá. Vamos assim mesmo, tá? Colocar essa daqui. Essa daqui. Vem pra cá e deixa no modo automático, tá? VCS sem uma modificação. A VCS eu decidi utilizar ela, galera. Porque ela é fácil de conseguir nas tampinhas, tá? Beleza? Vamos ver se ela aguenta aí. Porque a AK-47 eu não confio, não. Pera aí. Deixa eu... Ela é até boa, ó. A VCS aí foi que foi. Uma maravilha, né, cara? Eita, pega. Isso aqui causa dano, velho. Eu pensei que ele... Nossa, eu esqueci, né, cara? Eu pensei que ele era que nem aquele... Parasitinha lá que a gente passa por cima e ele explode. Causou 12 de danos. Dark já tomou a creatina da China, digo, da Shopee, né, ó. É bom. Opa. Tá. Esses dias eu não... Ontem e hoje eu não tomei, não. Tá? E nenhum suplemento, não. Tava tomando umas cachaça aí e não podia. Tô brincando. Ou talvez não. Vamos lá. Tava tomando umas cachaça aí e não podia. 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 Tava tomando umas cachaça aí e não podia.